Olha, eu estava aqui meditando aqui na palavra aqui, o Espírito Santo de Deus que não se engana me disse assim, fala para essa pessoa que ela precisa perdoar. O Espírito Santo de Deus que não se engana me disse assim, fala para essa pessoa que ela precisa perdoar. Esse ressentimento dela está impedindo do céu trazer para ela a vitória. Isso está impedindo de Deus te abençoar. Mas pastor, aquela pessoa, pastor, falou isso, falou aquilo, esquece isso, esquece isso. Pega o telefone agora mesmo, é o telefone, e liga para essa pessoa. Perdoe e seja perdoado. Perdoe e seja perdoado. Perdoar não significa que você vai permanecer com aquela amizade, nada disso. Apenas tira isso do teu coração, da tua vida. Esse ressentimento está atrapalhando. Já pensou se Deus pede tua alma hoje? E aí? Como é que fica, hein? A tua salvação. Não leve isso para o túmulo. Perdoe e seja perdoado. Perdoe. Obrigado.